O que você sabe sobre Singapura? Da minha parte, eu não sabia muito não. Eu tinha uma vaga ideia de que era um país, mas sendo bem sincero, nem isso eu tinha 100% de certeza. Em minha defesa, eu vou aqui argumentar que Singapura não tá muito nas notícias do mundo. Dificilmente você vê alguma matéria sobre lá e tal. Eu acho, né? Posso ter piorado ainda mais a minha ignorância aqui, mas é isso aí. Acontece que a história em quadrinho que eu vou abordar aqui hoje muda completamente isso. Não que eu tenha me tornado um grande conhecedor desse país, mas dá pra dizer que eu criei uma relação ali no mínimo interessante. Eu nunca saí do Brasil, mas eu tenho o sonho de viajar, como todo mundo tem, eu acho. E eu fiquei com muita vontade de conhecer Singapura. O quadrinho, ele abriu meus olhos pra esse país e eu comecei a consumir alguns vídeos, ver pessoas que viajaram pra lá e tal. Comecei a me interar sobre o que acontece lá, sobre como é as coisas, e me parecia um lugar maneiro pra se visitar. Até pra se morar se você for um bilionário. Que não é o meu caso, né? Então tudo bem. Meu nome é Bernardo e hoje eu vou falar sobre a arte de Charlie Chan, Rock Shy, escrito pelo Sonny Liu. Faz tempo que eu não faço um episódio de quadrinho e a minha desculpa era a falta de tempo. E agora na quarentena o que tá sobrando é tempo. E no objetivo de afastar a mente das preocupações em relação a esse período meio obscuro pelo qual a gente tá passando, eu vou fazer o máximo de episódio que eu puder. Então, a arte de Charlie Chan, Rock Shy, é um quadrinho simples na sua premissa, mas que ele vai ficar um pouco complexo na abordagem dele. Basicamente, o Sonny Liu vai contar pra gente a história desse quadrinista fictício, o Charlie Chan, que em teoria é o maior quadrinista de Singapura. A gente acompanha o Charles desde pequeno, com seus 10, 11 anos, até os dias atuais, sei lá, quando ele tá com 70 e pouco. Eu achei que a história seria centrada nisso, nessa dinâmica de mostrar o autor na sua infância e aí depois a primeira história em quadrinho dele, a primeira publicação, suas amizades, desavenças, a dificuldade de ser um quadrinista e de viver disso, quem sabe também mostrar o maior amor da vida do Charlie, ou as desavenças do mercado editorial. Já falei desavença aqui já, né? Tô repetindo. Mas tá bom. Uma história padrão, terminando com ele sendo um quadrinista de renome no pique do Alan Moore. Stan Lee, Jack Kirby, esses caras aí. Ô brabo. E é quase isso. Só que vai muito além. Porque ao longo da HQ, a gente tem acesso aos quadrinhos que o próprio Charlie Chan fez. E quase que 100% da obra dele eram obras politizadas. O que acaba meio que transformando essas histórias em documentos históricos. E fazendo com que a gente conheça a história de Singapura. É um quadrinho com muitas camadas, cara. E aí fica a seu encargo decidir o quanto você vai se aprofundar nele. Você pode pegar e ler despreocupadamente. Vai ser uma história boa, tenho certeza. Mas eu acho que quando você se dedica a ler com calma e prestando o máximo de atenção aos detalhes, é onde o quadrinho brilha. Porque é genial o que o Sonny Liu faz, cara. O Charlie, ele vai evoluindo durante a obra. Tanto no traço, que começa numa parada mais cartoon. Cartoon não, né? Uma parada mais... Sei lá. Começa um negócio mais simples. E depois vai evoluindo pra um estilo mais realista. E ele também evolui na narrativa e no aprofundamento político que ele dá pra obra dele. E a gente vê desde um quadrinho simples a ter uma graphic novel de ficção científica mega complexa que emula meio que Singapura o que ela tava passando naquela época que é brabíssima. E também tem o super-herói dele, o Roachman, que seria algo como Homem Barata. E tudo isso referenciando outros quadrinistas. Inclusive, a história do Charlie Chan, que é os moldes da arte do Cavaleiro das Trevas, que tem uma história assim lá pro finalzinho, é sensacional, cara. É a melhor história do quadrinho inteiro. E como eu disse, é tudo politizado. Então você vai aprendendo sobre Singapura e ele vai muito profundo nesses temas. Eu ia lendo com o Google a tiracolo, via uns vídeos, li umas matérias, pesquisava o nome da galera e lia as notas de rodapé que tem no final do livro. E foi uma experiência muito boa. Eu senti que eu aproveitei mais o quadrinho. Tirei tudo que ele tinha ali pra me oferecer. E assim, sendo bem justo, eu tô quarentenado, igual um náufrago, e o quadrinho me ajudou a não ficar batendo a cabeça na parede. Então eu não sei se numa situação normal, eu teria tanta paciência pra me aprofundar assim. Mas eu acho que eu ia acabar tendo, porque ele te envolve muito. A narrativa ali é muito poderosa. E eu já disse aqui anteriormente, que eu não sou muito experiente de quadrinho. Tô começando nessa jornada agora, praticamente. Eu não li muita coisa. Mas eu sei reconhecer quando algo é genial, igual é isso aqui. Pegando de exemplo, a primeira informação do quadrinho, logo na primeira página. Na verdade, é naquela parte atrás da capa. Eu não sei o nome, não. Geralmente, não tem nada lá. Só uma folha preta ou um desenho aleatório. Mas aqui, o quadrinho já começa dali. E é uma splash page de uma tirinha do Charlie, que se chama Uma Montanha Só Não Abriga Dois Tigres. Que é meio que uma entrevista fictícia com o Lee Kuan Yew e o Lin Xin Chong. Eles são os dois grandes antagonistas políticos de Singapura. Durante a leitura, esses caras vão aparecer bastante e você vai acabar conhecendo eles. No começo, você lê essas tirinhas e elas não significam nada. Mas aí, cara, quando tu chega no final, ele repete a mesma tirinha, com as mesmas palavras. E aí, tudo faz sentido na tua cabeça, cara. O quebra-cabeça se fecha perfeitamente. E aí, o bagulho ganha um peso enorme. Singapura, ela pagou o preço pelo sucesso econômico. Alguns vão dizer que foi um preço barato, outros vão dizer que foi um preço caro. E eu acho que pro Charlie foi um preço caro. Se você só ler o quadrinho e alguém te perguntar o que é Singapura hoje, eu acho que é muito difícil você responder algo que chegue perto da realidade do lugar. E aí tem aquela frase do Lee Kuan Yew na tirinha, que muitos enxergam em mim um gigante intelectual. Um sagaz mestre na arte de comandar pessoas. Alguns contestam o caminho que eu escolhi pra Singapura. Mas onde estão eles agora? E aí fica aquela pergunta, né? Onde tá o Charlie agora? Eu queria poder falar mais, mas aí seria spoiler. E é isso, gente. O treco é genial. É um aprofundamento político num país que eu praticamente não fazia ideia que existia. E eu terminei de ler e eu fiquei olhando pro nada. Só absorvendo tudo aquilo ali, sabe? E isso porque eu só tô falando ainda da... Entre aspas, história do quadrinho. E não da narrativa gráfica. Que, na moral, é um treco de outro mundo. O quadrinho ali emula diversos tipos de mídia. Vai desde jornal antigo, colagens, fotos, pinturas, a óleo. É doideira. Imagina o trabalho que o sanhaço teve pra fazer um quadrinho desse nível, cara. O traço dele muda de uma página pra outra. Uma hora o Charlie tá fazendo um quadrinho no estilo comics. Aí ele volta pra tirinha. Mas não é a mesma tirinha do início do livro. Porque ele evoluiu. O traço mudou e aí a tirinha já tá diferente, já tá mais profunda. E aí tem texto pra caramba, nota de rodapé daqui e dali. Tu vai ficando maluco. Eu fiquei meio maluco enquanto eu lia. Eu me sentia mal de pular as coisas, entendeu? Eu não conseguia só ler e aí não entender direito o que tava escrito ali. Eu lia duas vezes, três vezes. Porque eu falava, cara, olha o trabalho que esse maluco teve. E aí se eu não der o devido valor, eu vou tá maculando a obra aqui, entendeu? Tô meio maluco, gente. Me perdoe, a quarentena não tá me fazendo muito bem. E aí acontece essas coisas aí. Mas eu espero que esteja dando pra entender aqui que o bagulho é realmente bom. E eu não quero também que fique soando aqui que o negócio é muito difícil de ler, que é um negócio sinistro e tal. Porque não, é um quadrinho simples, cara. Ele é muito bem feito. Você consegue embarcar ali tranquilamente. Eu é que fiquei meio maluco. Porque não tem nada pra fazer, né? Aí eu mente vazia é a oficina do diabo. E aí, porra, durante uma semana e meia aí foi só Singapura na minha cabeça. Eu já tinha começado a ler o quadrinho há um tempão atrás. Tava lendo muito devagarinho, tá ligado? Eu lia duas, três páginas, pesquisava uma coisinha. E aí ia ler um quadrinho do Batman pra relaxar. E aí foi passando. Só que aí chegou aqui na quarentena e meus quadrinhos tão acabando. Aí eu tive que pegar pra ler e terminar. E foi isso aí. Mas não se assustem não. O negócio é bom. Com toda certeza eu tenho que recomendar aqui. Foi uma das melhores leituras desse ano. A gente tá só em março. Mas esse ano é um ano diferenciado, né? Então eu acho que eu posso usar. E eu não preciso nem exaltar aqui o trabalho editorial do Pipoca e Nanquim, né? A edição, cara, tá linda. Acabamento lindo. Tá tudo lindo. É tudo bonito. É... Não tem página falhada. É... Porra, impressão primorosa. Como sempre, cara. Os caras tão dando um show. Eles sabem o que eles tão fazendo, né? Eles fazem com amor. Fazem com carinho. E... Sei lá. Eu... Achei tudo excelente. É um treco que vai ficar na minha estante aqui. Que de vez em quando eu vou pegar pra folhear. E eu vou ficar feliz, tá ligado? Comprem aí o quadrinho logo que é bom pra caramba. É... Esse episódio vai chegando ao fim. A arte de Charlie Chan, Rock Shy é bravíssima. De novo, eu vou reforçar aqui. Não encare como algo complexo. Revendo aqui o que eu falei, eu posso ter deixado essa sensação. Mas é tranquilo, eu prometo. A edição tá completinha. No final tem as notas lá bacanas. E te ajuda a contextualizar. É um trabalho primoroso. Eu acho que tudo que foi feito com tamanho cuidado e carinho. Merece ser apreciado. E com certeza o Sonny Liu fez isso aqui com muito amor. Você sente, cara. Que o bagulho foi... Cara... Sei lá. Não vou falar mais nada não. Já falei muito. Se vocês forem comprar, eu peço pra que deem uma força aí. Comprando pelo link na descrição. Ou então, comprem no Pequeno Logista. Tem umas comic shops aí que tão vendendo e trabalhando com entrega. Eu não tenho uma comic shop. Mas a minha família sobrevive inteira de um comércio. E tá difícil. Pra gente aqui nesse momento de quarentena. É... Eu imagino que pra eles também, né? Então... Sei lá. Às vezes você tá aí com dinheirinho sobrando. Compra um quadrinho lá. Provavelmente as coisas também tão difíceis pra você. Mas aí se não tiverem. É... Vê se é uma maneira de ajudar os outros. Entendeu? É interessante. Porque no fim você vai tá se ajudando também. Comprando um quadrinho irado. Mas você vai tá ajudando o cara que tem a loja que tá vendendo esse quadrinho irado. Então, porra. É... Tudo perfeitamente equilibrado. O Iletrados ele vai ao ar em diversas plataformas de podcast. Na página anchor.com.br Tem uma lista de todos os lugares onde ele tá disponível. Eu também coloco ele no YouTube. Mas ninguém vai lá escutar. De acordo com a estatística que a maioria da galera ouve pelo Spotify e iTunes. Nada mais justo, né? Já que é um podcast. Mas é isso aí. Eu só vou pedir pra vocês irem lá no Instagram. Arroba Eletrados Podcast. E deixar o follow e o like lá nas publicações. Porque isso ajuda muito. E sem esquecer aqui de mencionar que você pode enviar o seu e-mail pra... Eletrados Podcast. ArrobaSme.com É isso. Tamo junto. Um abraço.